Olá, galera! Aqui é a Rio que faz mais um game divertido pra vocês com... Atualização, galera! Atualização do namorado da professora malvada, o Francis Francisco, o estranho, o verdão! É isso mesmo, galera! Atualizou o Renatinha Games, jogou, a gente jogou essa daqui que ele vira um monstro, aí hoje a gente vai jogar essa daqui que ele tá segurando a TV e amanhã a gente vai jogar do namoro com a professora malvada. Galera, já vai deixando de palavra secreta aí TV, belezinha? As primeiras pessoas a comentarem TV vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão! Deixou aí o likezão? Comentou TV? Então, bora pro game! Ó, a fase chama show with a shock, que é show com o choque. O estranho roubou a TV do vizinho, então vamos deixar ele ter uma experiência chocante com a TV roubada, né, gente? Fica aí roubando as coisas, vai se lascar. Pegou uma TV nova, roubou do vizinho, a gente é vizinho dele, né, deve ter roubado a gente. Aí a criança foi falar, né, ou você tá fazendo coisa errada, é muito errado roubar. E a gente vai trollar, né, gente? Também é errado trollar, mas também é errado roubar. E não adianta fazer uma coisa errada com outra coisa errada. Ok, a gente viu que a TV tá no quarto dele, eu não vou equipar. E let's mess, tá bom, vamos trollar a TV do estranho, ok. Vamos fazer primeiramente, galera, aquele nosso tour, pra ver o que a gente acha. Eu vou pegar o martelo, porque na segunda fase não tá tudo aberto, né? Vou pegar também aqui, ó, ele tá descendo, deixa eu já ver se tem alguma coisa aqui, que ele tá descendo muito rápido. Eu vou pegar aqui, ó, o bar, galera, e o martelo, tá, pra se a gente precisar... Tô presa, tô presa, tô presa, tô presa, ele tá vindo, ele tá vindo. Ok, 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 vamos por aqui. Beleza, a gente já vê se tem alguma coisa logo aqui no porão, fechou, galera? Então já vamos... Eita, ele tem que usar meu martelinho! E vamos pegar essa bear, essa armadilha de urso, deixar ali, e vamos ver se tem alguma coisa no porão, beleza? Normalmente aqui não tem muita coisa no porão do estranho, né? Mas não custa nada a gente ver, e realmente não tem como eu esperava. Vamos lá no armazém. Eu olhei bem rápido, né, gente? Pode ser que tenha, pode, mas... A gente primeiro faz esse tour aqui, esse breve tour, rapidão, pra ver se acha as coisas, certo? Então vamos ver se tem alguma coisa aqui. E aqui parece que a gente também não tem nada, não estamos dando sorte. Tá tudo meio lascado ainda nessa vida, né, gente? Mas a gente vai conseguir, porque aqui é Renatinha Games, galera. Renatinha Games não desiste nunca. Então vamos deixar aqui aberto pra gente conseguir. Pele lelê do céu, deixa eu pegar aqui, ó, um energético, gente, que eu tô perdida aqui. Ah, vou comprar, tá? Vou comprar um energético e vou usar, vou comprar outro e vou usar, que aí a gente já fica bastante energético, não fica precisando... A TV aqui dele, gente. A TV aqui dele. Eu acho que a gente vai precisar de luva, né, pra gente não tomar um choque, provavelmente, né? Vamos lá. Vamos aproveitar que ele tá lá fora e vamos ver o que a gente vai achando por aqui, ok? Nedeca, Nedeca, Nedeca. Tesoura não vai em TV. Opa, aqui que aquilo é uma chave, ok? Ele tá lá fora ainda. Eu vou pegar aqui o outro martelo pra se a gente precisar fugir. E vamos continuar procurando, aproveitando que ele tá lá fora. Vamos ver o que tem aqui. Ó, cola. Então, com certeza, vamos precisar, que essa cola nunca tá aqui. Cola. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, aproveitando que ele tá lá fora. A gente corre aqui pra ver. Mas parece que não tem nada. Até agora, então, cola na livraria foi o que a gente achou, ok? Vamos continuar, vamos continuar. Que a gente brasileiro não desiste nunca. Vamos ver o que que tem aqui. Gente, parece que Nedeca de Pitibiriba. Eu vou ver a cozinha, aproveitando que ele ainda... Opa! Vidro na cozinha. Ok, peguei. Use a jarra vazia sabiamente. A gente provavelmente vai ter que pôr água, né? Será que eu tenho que pegar na piscina pra dar choque? Porque eu acho que a gente vai colocar água pra dar choque. Acredito que seja isso, gente. O que que eu vou fazer? Vou subir, já que ele tá lá embaixo, pra ver se tem alguma coisa aqui em cima, tá? A gente tá passando tudo bem rapidamente, galera. Opa! Não, não. Achei, vi brilhando. Tô passando tudo bem rapidamente, porque vai que, né? A gente acha alguma coisa. Se depois ficar faltando coisa, a gente procura com mais calma, ok? Ó, será que eu tenho que pegar aqui da banheira a água? Eu acho que a gente vai pegar água da piscina. Não sei. Pra dar choque, né? Será? Não sei, galera. Só sei que eu peguei aqui. A gente achou a jarra. Peguei a jarra, né? Achei uma cola. Pegamos a cola. Provavelmente a gente vai ter que grudar ele na TV. Não sei, galera. Tá difícil de desvendar. Esse mistério misterioso. Meu povo. Gente do céu. Pula! E pula. Beleza. A gente... Ih, porque ele já deve estar vindo. Tem medeca aqui. Vamos ver aqui. Tô vendo é nada, gente. Ali é uma chavinha. Ih, ele subiu. Ele subiu. A gente vai se lascar. A gente vai se lascar muito. Eu vou ter que sair correndo. Sair correndo. Sair correndo. Beleza, beleza, beleza. Ah, meu pai do céu. Lascou. Martelo, abre. Já era. Ah, minha nossa senhora do céu. Estamos lascados. Mas vamos tentar novamente, porque a gente precisa descobrir onde é que a gente vai pegar a água. Onde é que a gente vai fazer as coisas. Vamos lá. Vamos de novo, galera. Vamos de novo. Pra gente tentar descobrir aí. A jarra, eu tô tentando lembrar. A gente achou na cozinha, certo? E a cola, a gente achou na livraria. Ok. Vamos ver se a gente... Aonde a gente vai encher essa jarra de água. Aonde a gente vai usar essa cola. É muita coisa aí pra gente tentar entender, né? E se tem mais alguma coisa. Porque eu acho que a gente não chegou a olhar direito a parte de baixo da casa, né, galera? Mas vamos lá. Vamos lá. Não vou equipar, ok? Vou pegar a jarra. Não sei aonde a gente vai ter que encher essa jarra. Se é na piscina. Se é na pia de algum banheiro. Eita, Lelê, que ele já tá descendo. E eu não sei pra onde vamos, hein? Ele tá vindo pra cá. Ele tá vindo pra cá. Ele tá vindo pra cá. Ai, mamis! Beleza, beleza, beleza. O que que eu vou fazer? Vou pegar o martelo, galera. Vou pegar o martelo aqui no coiso. Pra gente poder se movimentar melhor, ok? Beleza, moleza, firmeza. E aí a gente... Eu não sei nem se vai usar aquela cola. Mas eu acho que vai usar aquela cola sim. Então vou pegar martelo. Vou pegar a crowbar. E vou pegar a... Ai, meu Deus do céu. Ele tá ali. E vou pegar a cola, ok? E vou pegar a jarra. Eu tô presa... Ah, tá, energético. Ok, vou comprar logo dois. Ok. Ele tá ali. A gente entra aqui. Porque a gente tem que ir na cozinha. Então vamos aproveitar. Pra gente... Eu não acredito! Vai! Meu pai do céu! A jarra. Ok. E onde será que a gente vai coisar essa jarra, gente? Não deve ser em pia. Não sei, gente. Será que é na água? Será que... Aqui não é, gente. Eu achei que pudesse ser na piscina. Ai, eu vou sair correndo que ele deve estar vindo. Peraí, peraí. Onde era a cola? Vou pegar logo a cola. Eu tentei, galera. A cola era aqui, né? Eu tentei encher no banheiro. Mas não deu certo. Eu vou ver se tem água na cozinha, gente. Vou ver se tem água direita aqui na cozinha. Aqui não. Aqui não. Porque onde eu vou encher essa jarra de água? Na pia ou não deu, né? Na pia não vai? Ou vai? Será? Será? Ai, eu não tô com a jarra de água na mão, né, gente? Será que vai na pia? Uh! Na pia, na pia. Beleza, beleza, beleza. Interact. Tá. A gente tem que ligar. Vai, lasqueira! Antes que o moço venha! Peguei. Ok. Use a água sabiamente. Tá. Ah, meu pai do céu! Ah, minha mãe! Gente, que lasqueira lascada, gente. Vamos de novo. Mas, pelo menos, a gente já descobriu. Será que só precisa dessas duas coisas? Às vezes só precisa da jarra de água e da cola? Será que não precisa de uma luz? Eu tô encucada, porque a gente não vai tomar o choque. Gente, por favor, né? Nunca brinquem de colocar dedo em tomada nem nada. Eu tô assim meio... Ué, eu agachei, gente. Pra quê? Não vai, Renatinha! Aproveita, aproveita que ele tá lá em cima, cara! Pega essa água logo, ele vai descer! Vai, 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 vai. Beleza, gente. Ele já desceu. Eu já vou pegar essa lasqueira aqui. Já vou colocar aqui. Já vou ligar. Beleza. Vai, eu interagi, amigo! Peguei a jarra. Ok. Vou vir pra cá. E ele tá vindo já pra cá, gente. Eu tô com medo. Tô com medo. Eu tô com medo. Pega, não é pra pular, sua trouxa! Ah! Mamãezinha! Gente, mentira. Mentira. Eita, meu Deus do céu. Eu acho que eu já sei o que eu vou ter que fazer, gente. Eu vou ter que pegar o martelo pra gente deixar aberto e sair ali pela parte da... Tudo bem. Já me liguei aqui como é que a gente vai fazer. Estranho tá me dando uma coça, galera. O estranho tá me dando uma coça. Vai, Renatinha. Beleza. Ele falou assim, eu preciso ficar forte. Aí ele fica lá na academia, né? Tá no lugar certo pra eu ficar forte. É comer bem e fazer exercício. Beleza. Eu peguei aqui o martelo, galera. Pra facilitar a nossa vida. Porque... Ah, não. Primeiro eu tenho... É, não. Tá certo. Tá certo. Então, vamos lá. Vou primeiro colocar isso aqui. Aqui, ok? Vai. Beleza. Coloquei. Beleza. Peguei. Ok. Então, a gente vai sair aqui, galera. Antes que ele venha. Antes que ele venha. A sua trouxa. Já era, já era, já era. Não, não, não. Ele não veio, ele não veio. Beleza. Pega a cola. E se esconde. Se esconde. Se esconde. Ele tá subindo. Demo muita sorte. Eu espero que ele não venha pra cá. Eu acho que ele tá vindo pra cá. Aí a gente vai se lascar, gente. Se ele estiver vindo pra cá. Não, ele saiu. Ele saiu. Beleza, beleza, beleza. Moleza e firmeza. Vamos lá, vamos lá. Aí a gente vem pra cá. E aí eu vou abrir aqui, beleza? Com o martelo. Ok, deixa eu tirar isso aqui pra eu não cair. Porque eu tô com muito pouco coiso. Ele tá lá fora. Agora, gente. Eu abri aqui, mas na verdade a gente precisa ir pra aquele quarto que tá a TV. Onde é o quarto que tá a TV, galera? Sai, moço. Sai, moço. Não é possível. Eu tô dando um show de nubice hoje. Eita, Lelê. Vamos de novo, gente. Vamos de novo. Eu tenho que me ligar. Já sei as coisas que eu vou fazer tudo. Eu tenho que me ligar aonde é o quarto que tá com a TV, galera. Eu não posso dar esse mole. Vamos lá. É isso que eu me lasquei. Vai, I have to try to stay strong. Vai, 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 Renatinha. Corre. Pegou uma lesa, carambol. Vamos lá, vamos lá. O que que eu vou fazer? Martelo. Beleza. Ele já tá descendo. Aí, o que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar essa cola daqui, que é o que tá mais difícil, galera. Ok? E aí, agora, como ele já tá descendo, eu já vou sair pra cá. Ah! Uh! 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 Ai, gente. Tá muito mais. Tá bom, tá bom. Vamos com calma. Vamos com calma, senão não vai dar certo, né? Vamos lá. Gente, tô tentando correr, mas não tá dando certo. Então, pensei em uma outra forma aqui, que eu acho que vai dar certo. Vamos lá. Vai lá, meu querido. Que hoje você tá dando um show aqui na Renatinha Games, né? Ó, tá meio... Começa meio travado. Não sei o que que acontece, gente. Começa a gastar. Ah, energia. Ok. Vou pegar aqui o energético. Ok. A minha energia já tá acabando. Não tem praticamente enough coins. Então, a gente vai ter que ser sagaz ao ponto de não perder energia. Ok? E é isso que eu vou fazer, gente. Eu vou dar a volta. Não vou ser trouxa. Vou pegar aqui até a clobar. Cadê? Pra facilitar a nossa entrada pelos lugares. Entendeu? Ó, ele subiu. Beleza? Então, agora sim. Opa! Ele desceu. Então, agora não. Então, o que que a gente vai fazer, galera? Eu vou abrir ali por trás. Pra gente poder ir na cozinha e encher a água com calma. Ok? E depois eu vou abrir o quarto dele também. Então, vamos ver aqui. Aonde é que tá o quarto dele? Pra gente poder abrir com calma tudo. Ok? Ó, ele subiu. Ele subiu. E aqui é o quarto da TV, certo? Acho que é. Eu vou pegar aqui, ó. A armadilha de urso. Vou jogar ali. Ó, ele caiu numa armadilha de urso lá em cima. O que facilitou muito a nossa vida. E agora, eu vou abrir aqui a parte da cozinha. Ó, ele tá presão. Opa! Eu não posso ficar presona, né? Porque eu não tenho energia aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó. Agora sim. Ele tá vindo da onde? Que eu não tô entendendo. Ok? Ele tá lá fora. Vamos encher. Tudo bem. Vamos ligar aqui. Vamos aproveitar, galera. Ele tá lá fora. Então, a chance que a gente tem aqui agora pra pegar essa cola e se dar bem é enorme. Então, eu vou pegar a cola. Ué? Gente, não é aqui a cola. Ai, você é muito trouxa, Renata. É aqui, ó. Beleza. Peguei a cola, galera. Ele ainda tá lá fora. Então, eu tenho que lembrar aonde é esse quarto. Não é ali. Gente, onde é que é esse quarto? É aqui, ó. Ok. Beleza. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. A cola vai aqui. A água vai aqui. Opa! Peraí. A água vai aqui. Ok. E agora, dip the plug in the jug. Tá. Coloquei. Mergulhei. Use a cola. Ok. Então, a gente mergulhou a tomada. Usou a cola, gente. A gente fez muita coisa aqui, como eu falei pra vocês. Que não se mexe de jeito nenhum com água, energia. Se vocês fizerem isso, vai tomar um chocão e vai morrer, gente. Não se usa nada disso. Beleza? Coloquei ali. Se é só uma atroz, se é só um game. Não vai fazer isso na vida real. Que vai morrer, com certeza, gente. Então, colocamos lá a TV na água. Colocamos a cola na TV. E vamos ver o que vai acontecer. Ó, ele tá tentando ligar a TV. Aí, ele percebeu que a TV tá desligada. Só que ele não sabe que tá molhado. E água, energia, dá choque. Tomou um chocão. Tá tentando tirar. Não tá conseguindo. E se lascou, galera. Deixa eu pegar aqui minhas recompensas, galera. Deixa aí muito like. Eu tô sempre trazendo aqui as atualizações em primeira mão pra vocês. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. E estamos gravando aqui.